E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos lá. É este daqui. Fiquei curiosa também. Tive uma experiência parecida com a moça do relato Nunca Faça Uma Promessa no Astral. Será? Vamos ver. Oi, Ana. Me chamo fulana, mas pode me chamar de fulana. Bom, eu tenho atualmente 19 anos. Sou inscrita no canal desde os 13. Sim, eu amo você de paixão e os relatos. Eu não consigo ficar sem assistir de jeito nenhum. E o melhor, eu morro... Ah, legal. Sonho em um dia estar andando na rua e encontrar com você. Mas, enfim, vamos ao relato. Ok, todos os nomes já estão trocados. Hoje, dia 25 de agosto, eu assisti o relato Nunca Faça Uma Promessa em Viagem Astral. E na metade do relato me veio um flash de um sonho, entre aspas, que eu tive muito parecido com o que a moça vivenciou no acampamento. Tem experiências sobrenaturais? Eu tenho experiências sobrenaturais desde que me conheço por gente. Então, pra mim, isso se tornou algo normal já. Mas agora sim, vamos para o sonho. Eu não me lembro ao certo quanto tempo faz, mas eu acho que foi uns 8 ou 9 meses atrás. Tudo começou em uma casa no meio de um pasto, no sonho. Essa casa não era igual a que a moça do relato contava, porém era uma casa grande, também de madeira, com vários dormitórios. Eu estava numa festa na área externa da casa, uma festa como se fosse um baile de debutante. Havia eu e mais umas 12 ou 15 meninas, e apenas um homem, que vou chamar aqui de Gabriel. Ele se sentava em uma mesa enorme no meio dessa festa. Todas nós usávamos vestidos de festa, porém o meu era mais sensual, digamos assim. Vermelho, com decote e colado no corpo. Essas meninas conversavam normalmente comigo, pareciam bem, porém eu me sentia mal. Com medo, atenta. E em um certo momento, o Gabriel se levanta, e todas as meninas se viram para ele, incluindo eu. E ele vem diretamente a mim, me encarando assim freneticamente. Me pega pelo braço e vai me levando para dentro da casa, enquanto todas as meninas me olham assustadas. Ele me leva para um escritório, com uma mesa e duas cadeiras. Um pequeno armário e uma espingarda que ficava pendurada na parede. Lá ele conversa algo comigo e eu não consigo me lembrar de nenhuma palavra, somente da imagem da gente conversando. E logo em seguida ele fala que eu posso voltar a ficar na festa, que agora ele não precisava mais daquelas festas. Eu volto e todas as meninas vêm correndo ao meu encontro, me perguntando o que ele disse, o que aconteceu. Eu digo que nós conversamos. E uma das meninas diz, mas ele nunca fala com nenhuma menina. E assim que ela acaba essa frase, ele retorna para a festa, segurando nas mãos a espingarda. E no exato momento em que todas nós olhamos para ele, ele começa a atirar. E acaba com quase todas as meninas ali. Eu me jogo no chão desesperada. Consigo sentir exatamente o medo que eu senti naquele momento, sabe? Então eu escuto ele caminhando até mim. E já preparada para receber um tiro, ele me diz, não vai acontecer nada com você. Você não. Eu preciso de você. Nisso eu levanto a cabeça bem devagar e vejo ele me olhando, estendendo a mão para mim. Aí eu me levanto e logo vejo todas aquelas meninas caídas no chão. Porém, duas meninas ainda estavam vivas, deitadas no chão. E eu conseguia ver que elas respiravam ofegantes. Então ele gritou para as duas levantarem e dirigissem até ele, irem até ele, até ele e até mim. Então elas vêm e ele fala para elas me levarem para tomar um banho. As duas fazem positivo com a cabeça e me acompanham para dentro daquela casa tão grande e fria e escura. Elas entram no banheiro comigo e começam a me ajudar a tirar a roupa. Eu grito e falo que não é para elas fazerem aquilo. Elas recuam os dois passos para trás e falam que precisam cuidar de mim, senão ele vai castigá-las. Ele... É... Hã? Ela? Não sei. Ou eu pergunto, não sei. Eu, assustada, pergunto com mais gentileza e sussurrando. Não sei quem é que ela falou. Ele, assustada? Não entendi. Com mais gentileza e sussurrando. Tipo, como assim? O que ele vai fazer? Elas se olham e ficam num silêncio, assim, por uns cinco segundos e logo em seguida falam Você é dele. Ele te esperou por muito tempo. Não resista, senão ele vai perder a paciência. E aí, nesse exato momento, a porta se abre com um forte empurrão. E lá estava ele. Com outra roupa, uma roupa menos casual. Ele vestia uma camisa branca de mangas e botões também brancos, não sei. E uma calça de alfaiataria. Ele não era feio. Ele tinha uma aparência bonita. Porém, isso ia mudar depois. Ele olha, então, para as meninas e manda elas saírem. Em seguida, tranca a porta e se aproxima de mim. Ele nem pisca. Ele me olha de cima a baixo e começa a abrir o vestido pelas costas do vestido. Eu me recuo, vou para trás e ele me puxa pelos cabelos. E diz, é isso que você quer? Quer que eu te machuque? Para de fazer isso. E aí, eu esperei muito tempo... Ah, ele continuou falando. Para de fazer isso. Eu esperei muito tempo para te reencontrar. Agora, você vai aceitar. Ana, ele diz reencontrar. Porém, eu não me lembrava. Até o dia desse sonho. De ter visto ele outras vezes em outros sonhos. Nem em vida real. Bom, mas voltando. Aí, eu falo para ele que eu não sei quem ele é. E quero ir embora. E aí, eu choro muito. Ele ergue a minha cabeça. Me olha no fundo dos olhos. E fala, você é minha e eu sou seu. E ali mesmo, Ana, naquele banheiro, acontece o que você já pode imaginar. Depois disso, ele liga o chuveiro e sai. E eu fico embaixo daquele chuveiro chorando o que parecia ser horas. As duas meninas voltam, então. Uma segurava uma toalha branca e a outra um vestido branco. De tecido bem leve. E um pouco transparente até. Eu me visto. Elas me levam até um quarto. O quarto era bem grande. Tinha móveis antigos, porém bem cuidados. Eu me deito e elas saem. E eu fico ali por horas chorando e chorando. Nesse quarto, tinha uma janela de madeira, também no meio da parede. Porém, ela era quadrada. Não redonda, igual a moça do relato conta. E aí, começava a escurecer. E pela janela, eu vi ele vindo pelo pasto. E atrás dele, vinham umas 10 ou 12 meninas. E ali, eu comecei a sentir um desespero enorme. Eu não sei como, mas eu sabia qual ia ser o fim daquelas garotas. Ele me viu olhando pela janela e deu um sorriso. Mas um sorriso que tinha apenas malícia e maldade. Eu deitei na cama rapidamente e em alguns segundos, ele abre a porta e entra. Eu fingi que estava dormindo, mas ele veio até minha cama e passava a mão pelos meus cabelos e falava Vamos fulana, levanta, eu tenho um presente pra você. E eu continuava fingindo que estava dormindo. E agora, ele mais agressivamente fala Levanta agora! Eu abri os olhos e ele me olhava com aquele mesmo sorrisinho. Eu me levanto, eu me levantava, sei lá, e acompanhava ele até a área externa daquela casa. Não tinha mais nenhum corpo naquele local, nem sangue, nem nada. Estava tudo impecável, igual no dia anterior. As meninas novas estavam vestidas todas com vestidos de baile, havia muita comida e ele me levava até aquela mesa. E eu me sentava com ele. As duas meninas, que tinham sobrevivido ao dia anterior, não comiam. Apenas olhavam pras meninas novas com tristeza no olhar. Ele não falava nada comigo, apenas me encarava de cima a baixo. E não tirava aquele sorriso maléfico da cara. Então, ele se levanta e faz um sinal com a cabeça pra eu me levantar também. Me levanto e todas as meninas se viram pra nós e ele sussurra em meu ouvido o seguinte. Essa foi a última leva que eu trouxe. Essa foi a última leva que eu trouxe. Agora que te encontrei, não preciso mais disso. Gente, até hoje eu me arrepio. E o medo e a tristeza, a angústia sobe junto. Logo em seguida, ele fala que eu posso retornar ao meu quarto. E faz sinal pras outras duas meninas levarem as outras para os quartos também. A noite passa e eu acordo sendo tocada intimamente. Quando abro os olhos, eu vejo ele. Sim, ele está em pé na minha frente. Ai, que nojo, Ana. Eu não gosto nem de lembrar. Eu tento me levantar, mas ele sobe em mim e fala. Já falei pra você parar de resistir. Hoje eu vou acabar com essa remessa. Se referindo às meninas novas. E depois, ai ele continua falando. E depois vamos poder ficar juntos. Nisso, numa fração de segundo, veio uma voz na minha cabeça e disse. Se morda, que você vai acordar. Então, rapidamente eu fui pra me morder. E em um flash, ele pegou e segurou minha cabeça. E disse, não adianta, você não vai embora. Então, ali ele consumou o ato novamente. E ao acabar, ele me levou até o banheiro novamente. Ligou o chuveiro e me deixou ali embaixo. Eu chorei um monte de novo. Aquele banheiro era a pior parte da casa. Era escuro, marrom, encardido. Era muito triste aquele lugar. Passando, o que pareceu, de novo, horas. Escutei passos rápidos vindo até o banheiro. Parecia que ou as pessoas estavam correndo. Ou não, parecia que as outras pessoas estavam correndo. Não sei. Então, rapidamente, as duas meninas abriram a porta e falaram gritando e agitadas. Vamos, vamos, senão ele vai voltar. Ah, a gente tem que sair daqui. Você precisa salvar as meninas. Então, eu me levanto correndo e vou acompanhando elas até a área externa dessa casa. Lá estão todas as meninas da noite anterior chorando com medo. Então, uma das duas meninas me olha e diz, o que a gente vai fazer? Você precisa salvar elas. E eu, assustada, sem saber o que fazer, vejo descendo uma estrada de terra, um pouco depois do pasto, um homem a cavalo. Então, numa fração de segundo, eu pego e falo, me sigam. Nisso, começamos a correr em direção a esse homem a cavalo. Tinha uma cerca de arames muito afiados que impedia a nossa passagem. Então, eu comecei a pensar em um jeito de passarmos aquilo. Só que daí eu ouço um barulho de passos correndo na direção da casa. Correndo assim, vindo da casa, né? E era o Gabriel. Ele vinha correndo com a espingarda na mão e gritando, você não vai, você não vai. Eu vou acabar com todas elas. Nisso, eu, sem pensar, puxei um pedaço de cerca com a mão e o outro pedaço empurrei com o pé para baixar para que fizesse um espaço para as meninas passarem. Eu sentia o frio rasgando a minha pele e o sangue quente escorrendo. Nisso, as meninas passaram e uma delas conseguiu chamar o homem que passava a cavalo. E eu via ele vindo até mim. Falava mais umas, faltava apenas mais umas cinco meninas para passar. E ele estava cada vez mais próximo, a ponto de conseguir mirar já na gente. As meninas passaram e ficou somente eu e aquelas duas para trás. Então, ele me olhou e falou, não, ela, uma das meninas, eu acho, me olhou e falou, vai que eu seguro para você passar. E nisso eu falava que não, eu mandava ela ir logo. E ela gritava comigo e me mandava ir. Então, ela segurou e assim que faltar... E no momento em que faltava passar apenas uma perna minha, eu ouvi o barulho do tiro. E em seguida, uma mão grande e quente segurando o meu pé, me puxando para trás. Eu olhava e era ele. Ele tinha matado a garota e estava ali tentando me puxar de volta. Nesse exato momento, eu escutei outro barulho de tiro e fechei os olhos esperando que fosse em mim. Não senti nada. Apenas a mão dele me soltando lentamente. Soltando o meu pé lentamente. E num segundo eu passei a outra perna e passei definitivamente pela cerca. Quando olhei para frente, eu vi aquele homem, aquele do cavalo. E ele me disse, agora está tudo bem, garota. Pode acordar. Ele não vai mais te perturbar. E você fez o que precisava fazer. Que era salvar as garotas. Então, eu virava e me olhava... Então, eu virava e olhava para o Gabriel, que não era agora... Ele não era mais bonito. Ele estava velho, com a pele toda encardida, magro. E aí, eu me virava de novo para o homem a cavalo. Falei um rápido obrigada. E aí, eu me mordia. E assim, eu acordei. Acordei suada, parecendo que tinha corrido cinco horas debaixo de sol. O meu namorado estava assistindo um filme do meu lado. Levantei, contei para ele tudo. E ele riu e falou que eu era uma heroína, então. E eu, meio brava ainda, peguei o celular e vi que horas eram. Eu tinha somente tirado um cochilo, gente, de 40 minutos. Tudo isso aconteceu em 40 minutos só. Fiz uma oração e depois comecei a assistir o filme, relembrando todo o sonho. Eu não tive mais experiência com esse homem, novamente, graças a Deus, né? Porém, lembra, Ana, que ele falou que a gente tinha se reencontrado? Então, no dia seguinte, eu me lembrei de três sonhos que eu tinha tido que um homem abusava de mim. Em um banheiro. Só que nesses sonhos eu não conseguia ver o homem, porque sempre estava escuro nesse banheiro. E sim, Ana, me lembrei dos toques e eram os mesmos. O mesmo homem, nos três sonhos, era o Gabriel. Bom, Ana, desculpa pelo relato enorme. Meus dedos estão até doendo de tanto digitar, mas achei muito interessante compartilhar a minha horrível experiência. Eu sou da turma que gosta dos relatos de mais de 40 minutos e acho que o meu vai estar nessa lista. Um beijo pra você. Meu Deus, afoguei até. Acho que eu respirei o mosquito. Bom, se eu respirei agora, eu engoli o mosquito, né? Bebe água do gato. Falar nisso, deixa eu colocar um negócio aqui. Outro dia eu bebi água do gato. Do gato não, o gato bebeu minha água e eu esqueci, tomei água depois. Oh, meu Deus. Cadê, então? Me perdi aqui. Um beijo pra você e pra toda a família. Não vejo a hora que chegue às quartas pra ouvir os relatos de Maledite. São meus preferidos. Beijos e até um próximo relato. PS, depois desse sonho que supostamente o Gabriel morria por conta do tiro, eu nunca mais tive outro sonho com ele ou com os abusos. Gente, é muito parecida a situação com aquele outro relato. Mas o que é isso? Alguém tem um palpite, uma opinião? Deixa nos comentários. Se alguém tem uma história parecida, manda o relato também. Por que o que é isso? A pessoa vai pra um astral? É tipo, sequestrado no astral? Ou é uma outra dimensão? É um... Não faço ideia. Mas que é muito estranho. Porque, gente, pensa só. Vocês lembram dos sonhos que vocês têm? É tudo meio confuso, rápido. Um pedaço aqui, um pedaço ali. Mas esse é muito linear. É uma coisa muito... Você fala, cara, ela foi gerando toda essa história. Isso ficou na memória. Lembrar de tudo isso, assim, é diferente. É estranho de um sonho. Eu falo, ah, um sonho qualquer. Né? Os sentimentos, as coisas... A coerência, digamos assim, né? Que coisa. Não, não é o mesmo relato. É uma história. Ela enviou justamente porque essa situação parece muito com a situação daquela outra garota que relatou esse negócio de fazer promessa aí pro... Pro... Cara aí da viagem astral. Credo, eu, hein? Deixa eu dar beijinho em vocês? Me conta. Gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.